Olá meus amigos eu sou Marco Aurélio e este é o skate na cabeça e desta vez nós temos um episódio de manutenção este aqui é o meu skate 9.0.0 modelo vertical verte da anti-hero como sempre tradição aqui neste canal a estampa sempre vem de cabeça para baixo aqui está este chefe que já é bastante antigo ele tem algo em torno de cinco anos já de idade mas está inteira e o assunto é com relação ao shape porque eu pintei a lixa com esta tinta que é a tinta que eu usei aqui nas paredes aqui de casa foi o que sobrou do latão eu não quis jogar fora o problema é que pode ser uma tinta para a parede ela forma uma casca então ela cobriu os grânulos da lixa então já não tem mais nenhum efeito aqui de aderência em algumas partes ainda tem um pouco aqui mas é bem verdade que a lixa já estava um pouco gasta antes cinco anos né mas esta pintura aqui acabou com a lixa então ela não tem mais aderência então ela não oferece mais segurança e eu já passei alguns sustos aqui usando esta lixa então o que eu vou ter que fazer tenho que fazer a substituição para isso então eu adquiri uma nova lixa aqui está é uma lixa emborrachada vejamos aqui qual é a marca a marca é visible não sei qual é de onde é é feito pessoal fala que é uma lixa gringa temos aqui até o preço 36 reais e é uma lixa normal para street então aqui ela fica meio que no limite aqui ó tá bem em cima aqui é que sobrou alguns milímetros então é realmente o máximo shape que esta lixa suporta se esse shape fosse um pouco maior aí teria que usar a lixa para longboard e aqui nós podemos ver aqui o efeito dos grânulos de uma lixa nova realmente é bem mais seguro aqui para fazer a troca eu teria duas opções eu poderia lixar isso daqui raspar aqui para remover todos esses grânulos e colocar aqui por cima ou então eu poderia retirar esta lixa eu vou tentar retirar esta lixa porque eu quero colocar a lixa nova em cima da madeira porque eu acho que fica melhor acho que é mais garantido apesar de que a lixa velha que ela não está soltando a lixa velha está bem firme aqui mas eu quero refazer o serviço e também eu quero lixar aqui a lateral porque ficou aqui resíduos da pintura opa aqui na lateral então eu quero lixar toda a lateral aqui refazer o verniz aqui a invernização então eu vou ter que desmontar o skate porque não dá para retirar esta lixa aqui com os parafusos porque a lixa que ela acaba indo por baixo aqui dos parafusos então eu vou ter que retirar os dois troques é então eu vou ter que retirar a lixa aqui para retirar a lixa a gente usa uma pode ser uma vela pode ser um secador de cabelos ou a chama do fogão porque você precisa de calor para amolecer a cola e poder ir retirando aqui então dá muito trabalho mas é o outro jeito então nos episódios seguintes vocês acompanharam este trabalho até mais meus amigos tchau